Olá, vamos lá para mais uma fichinha, mais uma atividadezinha. Vamos ver primeiro a nossa data de hoje, tá? Então, hoje é dia 3 do mês de junho. Junho que começa com o J do João Lucas. Não vamos esquecer, tá, pessoal? Olha só, de 2020, quarta-feira, vamos para a fichinha número 21. Pessoal, essa fichinha também vamos estar terminando a sequência do pet shop e estar terminando a nossa postilinha de matemática. O que vamos fazer depois? Muitas coisas, tá? Então, olha só, eu vou dar explicação para vocês. Durante uma das vizidas ao pet shop, Enzo e Mateus resolveram contar os animais que lá estavam. Para isso, anotaram em um caderno a quantidade deles por espécie. Observe as anotações dos irmãos e responda a pergunta abaixo. Isso aqui, gente, a mamãe vai ter que ajudar vocês para ela ir lendo e vocês em reconhecer os numerais, tá? Então, está aqui, animais e as quantidades. Aí tem cachorros, 3, gatos, 2, papagaios, 1, peixes, 4, tartarugas, 2. Olha a perguntinha. Quantos animais estavam na loja aquele dia? Quantos animais tinham lá? Então, pela quantidade aqui, vocês vão saber e vocês vão conseguir desenhar todos os animais aqui para mim. É isso que eu quero, tá? Desenhe os animais aqui na fichinha. Desenhe lá, 3 cachorros, 2 gatos, 1 papagaio, 4 peixes e 2 tartarugas. E depois vocês vão contar todos esses animais e colocar o numerozinho aqui para mim do lado, tá bom? Garanto que vocês vão saber porque vocês jogaram o bingo lá atrás, né? Então, com certeza vocês vão conseguir fazer o bingo aqui para mim. Tchau, tchau!